E aí pessoal, mais um vídeo aqui né, hoje mostrar os GSBs né, que faz um tempinho já que eu não gravo aqui com eles E vou mostrar aqui pra vocês né, aqui né, por incrível que pareça essa árvore aqui acabou morrendo Era um pé de, deixa eu me lembrar, não que fugiu aqui agora, pé de eucalipto e acabou morrendo, não sei qual o motivo E os gás estão caindo né, eu tô até com medo de algum desses cair em cima aqui onde fica um GSBs né Mas, Deus quiser não vai cair não né Fica sempre atento aqui né, que eles nunca caem de uma vez né, primeiro eles se partem assim e depois caem né É, primeiro eu vou aqui né, vou olhar se já tem ovo aqui na baia do pescoço pelado vermelho né Tá aqui o gigante negro de Jessney com as capoeiras Ontem ele entrou pra cá, pegou uma briga com o outro galo daqui né, o Pedreis E tá todos os dois feridos né Dá a entradinha aqui pessoal, pra mostrar né Não sei se vocês lembram aí, nos últimos vídeos eu filmando aqui né E aqui tava um sal quente que, mês a Deus viu E agora não, o pé de eucalipto aqui né, a gente conhece por pé de eucalipto mas dependendo da região muda o nome né Tá todo cheio de folhas, as folhas nascendo né E tá uma sombra muito boa aqui, graças a Deus Aqui tá muito quente pra elas né, porque tinha caído todas as folhas, mas estão nascendo aí as folhas novas É, estão aqui né, comendo, a gigante negro tem uma que já iniciou por futura, tá ali Uma passadinha rápida né, porque o que interessa no vídeo é o GSBs né Tá ali as franguinhas, aqui um franguinho, pescoço pelado E já tem um ovo ali, eu vou pegar, antes que dê confusão aqui, e elas quebrem né Cadê? Pronto Pegar aqui logo né O TU pessoal, o TU não veio mais por aqui Pelo menos que eu vi não né E também não deixou rastro né Olha pra isso pessoal, que tamanho de ovo Coisa linda Minha mão é grande, aí não aparenta ser tão grande né Mas, é grande pessoal Tá elas aqui né É, eu não tive tempo e também nem material pra fazer outro ninho pra colocar aqui né Pra elas Então, por enquanto vou deixar esse ninho mesmo Tô sempre passando duas, três vezes aqui pra É, tá coletando os ovos pra elas não quebrarem É, esse ovo eu vou marcar né Pra não misturar com os outros E bora aqui pros GSBs né Tá tudo aqui dormindo E vou explicar uma coisa aqui pra vocês né Eles querem sair né Porque sempre que eu venho aqui É, de tardezinha eu salto eles Procuro aqui uma posição que eu dei pra filmar melhor eles E pessoal é Sobre a questão que eles estavam com o gogo né Estão espirrando Essa daqui ainda está espirrando bastante É bastante não né Assim né, comparado a outras Outras vezes né Antes Antes ela estava pior né Mas tá recuperando bem aí Essa daqui tá espirrando um pouquinho ainda E as outras duas recuperaram mais né É, pelo menos não demonstraram estar espirrando né Pronto, agora sim vai dar pra ver melhor né Fui pegar ali um pouquinho de capim É, então pessoal Essa aqui tá se destacando bastante É, essa pintadinha ela era a menor que tinha Quer dizer É, a gente pensava que era um macho né Quando eu trouxe A gente pensava que era um macho Ele, ela, no caso né Já vai eu falando errado Ela, no caso, é das mais pequenas Nela E essa outra aqui Que Eram mais novos até Do que as outras duas Só que desenvolveu bem pessoal E tá maior do que Todas E tá uma coisa linda Então o que aconteceu Eu comprei por É Três fêmeas e um macho Só que É Foi passando uns dias e Percebendo que Esse aqui não era macho Era sim uma fêmea Então É Meu amigo Fernando lá Se enganou né É E realmente Essa raça engana bastante É Pra questão de saber qual é macho Qual é fêmea Tem uns que dá pra saber fácil Mas tem outros que Enganam muito Assim como Gigante Negro de Jesse E outras raças também né Então É As mais pintadinhas que tem São essa Essa daqui né Uma coisa linda E Aquela lá né Essa daqui também É pintada mas Não é tanto Mas vai mudando né Essas GSB sempre vão mudando As colorações Até ficar adulta né Essa daqui também Não sei se vocês lembram Ela Quando chegou Não tinha essas penas aqui ó Nas costas dela Dela Perto do rabo né É Então Ela recuperou as penas Tá aí É Ainda tão crescendo Essas penas né Mas já tá bem diferente De que Quando chegou né Então o que acontece Aqui é Eu Conversei lá Com meu amigo Fernando né Do criatório FG E Eu Fiquei de ir lá né Daqui Daqui uns dias né Pra trazer um frango Pra Formar baia com elas né Um franguinho pequeno Ele é mais novo Do que Elas né Então Eu vou lá né Daqui uns dias ainda Vai demorar um pouco Que Eu vou tá trazendo um frango Pra Deixar com elas né Formar baia futuramente Então É isso aí pessoal É De topete aqui Só tem É Três né Essa aqui E essas outras duas É As três de topete Elas tem Penugem na Na canela né E Essa aqui Bem pintadinha mesmo Ela nem tem topete Nem Penugem Na perna né Então pessoal É Eu tô gostando bastante Do desenvolvimento né Cresce muito rápido Apesar delas Terem passado Esses dias É Um pouco Com o gogo né Espirrando Eu Tratando Lutando aqui Pra recuperar elas rápido Elas estavam se alimentando bem né E Isso Ajudou bastante Pra não Atrapalhar o desenvolvimento Delas né Então É Tô gostando bastante As mais bonitas Que eu acho aqui pessoal É essa daqui E essa né São bem Pintadinhas mesmo Eu gosto de aves assim né Pintadas E Comparado ao A caipira comum né Pessoal Elas Crescem bem rápido Eu vou ver se Alguma delas aqui Deixa eu pegar né Que São bem mansinhas né É Deixa eu pegar Deixa O problema vai ser Pra filmar aqui Com a mão só né Mas Bora lá Tá aqui uma né Pessoal Bem mansinha Com a mão só Segurando aqui né Olha essa coloração Pessoal Coisa linda Escapou aqui Mas é assim mesmo Vou ver se eu pego Aquela lá Com topete A maior né Olha só pessoal Coisa linda aqui É grande Pessoal É grande Porque não tem ninguém Aqui pra filmar Pra eu Mostrar É o tamanho Meu E dela né Mas a bicha é grande Viu Coloração linda Pessoal Os topete Dela Coisa linda Estão bem Bem vermelhinha A cara delas né Elas Há uns dias atrás Estavam bem Como se fosse Falta de sangue Bem amarela Eu Coloquei Adicionei ferro Pra elas Aqui na água E recuperaram Graças a Deus Vou soltar ela aqui E Ajuda bastante Pessoal Quando você ver Suas árvores aí Um pouco Anêmicas Um pouco amarelas Você Adiciona um pouco De ferro na água E É muito importante Também você ver Se elas não estão Com outro tipo De problema As vezes É só falta de ferro Mesmo E as vezes Pode ser Alguma doença Vermes Algo do tipo Falta de alguma vitamina E É bom a gente Estar sempre Prestando atenção Nas aves Recomendo também Vocês Olharem suas aves A noite Por conta que Elas podem Durante o dia Não apresentar Alguns sintomas E a noite sim Como ronqueira Espirros As vezes Durante o dia Você não percebe Mas a noite Você vê que Tem um ali Com ronqueira Ou espirrando E você já faz O tratamento Delas Pai pessoal Que coisa linda Essa franguinha Vai crescer muito Pessoal Muito mesmo São bem novinhas Ainda E vão ficar gigantes É Então pessoal Futuramente Eu vou tirar elas daqui Vou Formar outra baia E vão ficar aqui Enquanto Não ficam adultos Quando tiverem adultos Vão sair daqui Sempre Diariamente Eu estou soltando elas Que são aves Que gostam bastante De De pastar De Andar Ciscar Comer insetos Essas coisas Então Sempre Sempre Eu estou soltando elas Aqui Então pessoal O vídeo é esse aí Quem gostou Dá um like Comenta Se inscreve no canal Que vai estar ajudando bastante E Para quem estava com saudade De Ver a GSB Então Estão Estão todas aqui Então Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Vamos que vamos